Pizza, come um negócio, só me chama pra cachaça, essa desgraça Olha Sarrenda aí, bora ver Ó, tem seis Três pessoas, né? Pizza, come um negócio, só me chama pra cachaça, essa desgraça Olha Três e quatro, vou até lá Três e quatro Sarrenda aí, bora ver Ó, tem seis, vou até lá o... Três e quatro Pizza, come um negócio, só me chama pra cachaça, essa desgraça Olha Eu vou até lá o nove e o dez Vou ficar com um e dois Aí falta quatro minutos Tem um slot que não entrou Vou rir, ó Tem um monte de cara Três e quatro, vou até lá Três e quatro Sarrenda aí, bora ver Ó, tem seis, vou até lá o... Oxe, quem é que vai jogar o... Pizza, come um negócio, só me chama pra cachaça, essa desgraça Olha Eu vou até lá o nove e o dez Vou ficar com um e dois Três e quatro Três e quatro Sarrenda aí, bora ver Ó, tem seis, vou até lá o... Oxe, quem é que vai jogar o... Pizza, come um negócio, só me chama pra cachaça, essa desgraça Olha Eu vou até lá o nove e o dez Vou ficar com um e dois Mano, tem um slot que não... Vou ficar com um e dois Vou, eu, o slot oito, ó Apareceu O Bolsonaro tá na sala O pessoal tá lá Três e quatro O Lucas também mandou começar a dezoito A gente mandou até lá o máximo Quem é que vai jogar a gente da... Pizza, come um negócio Fica ligado nesse sombro aí, ó Qual é o slot dele? Seis, telão, tá telão nele. Bane ele. Para se eu se meto, ó. Antes de começar, eu vou tirar o 9 do Danaro. Eu tiro o V. Mano, tem o slot não. Você é com o I2? Vou eu, o slot 8, ó. Não apareceu. Os caras vão com o slot não apareceu, não. O Bernardo tá na sala. Eu falo. Oi, o slot 1. 4, telão. 3 e 4. O Lucas, o cara não mandou começar 18. O cara não mandou o teu comércio, né? Quem é que vai me dar o nome da IGN? Pista, com o meu negócio. Fica ligado nesse sombra aí, ó. Qual é o slot dele? Seis, telão, tá telão. Compartilou a live? Bane ele. Fala se eu se meto, ó. Compartilou o meu. Antes desse dia, começa o... Eu tiro o I2. Ei, o cara não é o slot não. Vou ficar com o I2. Vou eu, o slot 8, ó. Apareceu aí. O cara não com o slot. O Bezonário tá na sala. X apologia, Zezerinho. X barros. Vou eu, Zezerinho. Vem, Miel. 4, telão. 3 e 4. O Lucas mandou começar 18. Quem é que vai me dar o nome da IGN? Tô com o meu negócio aí, ó. Qual é o slot dele? Ei, Estela, não tá compartilhando a live? Bane ele. Fala se eu se meto, ó. Antes desse dia, começa o... Ei, ei, ei. Ah, não, o Mim tá mutado, né? Tem alguém fazendo lives, hein? O Bezonário tá na sala. X apologia, Zezerinho. X barros. O slot 1. Vem, Miel. Ei, Curte, você remove quem vai entrar no... Ogat, Ogat. Ogat. Fica ligado aí pra tu remover no... Tá com o PC? O novo cara tá no carro aí, ó. Ele saiu. Ele saiu, ele saiu, ele saiu, ele saiu, ele saiu, ele saiu. Ele saiu. Quem parte, tá vendo aí? E, ó, o squad 3 e squad 4, tudo de encarim chip, viu? Os dois, trocação de... Tem live, tá? Quem parte? O Crue está, o Crue está. Jato Net contra a B7, viu? Tem um time que tem um time que o barro já caiu, vai ser finalizado. Vem, Maria. Foi finalizado pelo DX. Grego. Voltou na aberta, vacilou. Já foi finalizado. Tem um cara com um estorno aqui. Estorno, hein? Bateu 9 e 9, velho. Enquanto eu tô, sei lá. É, você não lembra? Fica perto dele, velho. Tá saindo as vozes bacaninhas aí, tá? Estorno é ouvido. Puxa o cara aqui, não tem coisa. Mataram o que? Mataram o... Deixa de ter grego. O brasileiro. Sim. Nossa, linda. Era do squad 7. Meu squad 3 e o 2 que estavam caindo lá em chip. Já, eles recuaram. O squad 4 recuou. Ele recuou. Squad 7 recuou. Tá recuando. O que tá falando aí, louco? Pô. O cara já não tá com os 3 e 1 mesmo. Insano, realmente insano. O Benix aqui, doido, vai pegar o Markill aqui de cima da plataforma. Calmeira vai sofrendo. É, o que faz? Oi. O show geral é o Fábio Carreiro. É, cacau do jogo ligado aqui, escutando um gringo desgraçado falando. Eu tô vendo isso aqui, esse gringo desgramado falando. Eu pensei, né? Eu pensei que era alguém aí perto do espanhol. Eu, cacau do jogo ligado aqui, eu tô voando aqui, louco. Tinha um ventilador aí. Oi. Quem é que tá com o ventilador aí? Ô, mas a minha voz tá saindo bacana aí, tá? Beleza, beleza. Eu vou começar na... Eu vi dois slots que eu tô vendo no slot. Tô no 4 e no 5, viu? Tô no 1 e o 2 aqui. 1 e o 2 tava alando aqui, tá? Ei. Foi eu. Olha o 5 e o 6 aí. Oi, vida. Ó, o 1 e o 2 alando tá telando. O 3 e o 4 é o Kenpacho. Tela o 5 e o 6 aí, ó. Mec, mec. O 9 e o 10. Mec, eu tô telando no squad Mec. É, rapaziada, o grego aqui já foi eliminado, porém garantiu a sua primeira que olha pro squad. Acho que foi a primeira kill, né? A primeira kill aí que teve dado a partida. Sim, vou morrer. Foi o Barros desenhando. Barros aí, oficialmente a primeira kill da série B. Lucazinho. Essa lenda aí, ficou no aberto. Essa lenda. Fica no aberto, negão. Essa skin do Ragnarok não volta mais não, né, Vedo? Não, dizendo que não. É de evento. Disseram aí que não volta mais não. Foda. O squad aqui da Mec tá segurando aqui na casa L. Ali perto de Bimazai. Trocação do squad 5 e o 4, viu? 5 e 4. Lá em Vestade. E 4, pessoal da Jatonete aqui. Deixa eu ver o 5 e o... 4 da B7. 5 e 4 da B7. Já estão aqui os dois embaixo. Tá o rato fazendo granada em cima. Já derrubaram o primeiro aqui na granada. Será que vai ser finalizado? Tá tentando salvar. Ele tá fazendo muita granada em cima. Já foi derrubado aqui também o primeiro da B7. Derrubaram dois. A B7 já tá engolindo. Já estão net. Já deitou mais um. Só tem um caça ali que tá muito miado. Será que vai ser o primeiro squad a ser hypado? Deixa eu ver como é que vai ser o pessoal aqui. Tá de bom. Bom, vai ser engolido aqui. Já foi derrubado mais um aqui da Jatonete. Vai finalizar. Finalizou. O Cássio ali é o único aqui. Rapaz, ele conseguiu deitar e finalizar um jogador ainda ali, rapaz. Pô, amassado. Amassados aí com sucesso. Conseguiram subir na casa. Garantiram aí a primeira squad a ser hypado. Pessoal da Jatonete. Cássio, Vitinho, Luan e o Choque. Ainda conseguiram matar ainda. Conseguiram matar o Akasha aí. Garantindo três kills aí. O pessoal ainda tá na fase de luteamento. Tem dois squads da Jatonete ainda. Pelo visto, todos os squads entraram full, né? Se não, o Slut 10 tá com um a menos o Slut 10. Squad da WSS. Bianca, eu destrói o Charada. Eita, tá se limpando aqui já o menino. A Bianca aqui quase cai pra própria mina, rapaz. O squad 3 tá trocando tiro, viu? Da Jatonete. Squad 3. Acabaram de sair de uma treta? Ah, não. É o outro. Foi o outro. Não, foi o outro. Foi o outro que foi eliminado. Real, real. Tô pela verdade. Estão trocando com qual squad? Deixa eu ver aqui. É dois da Jatonete, viu? Squad 12 e squad 3. Eu acho que tão tretando, né? O dois da Jatonete. É. Eles recuaram. Trocação. Recuaram. O menino não tão conversando no Discord, não. É, o squad do Apologia, depois que perdeu o Barros, aí, prefiro ficar mais, evitar tretas aí no começo. O squad já tá na desvantagem, como a Kill, né? Squad 4 vai trocar tiro de novo, viu? Squad 3. O squad 7 preferiu e atravessar nada. Um com o time do Alec, viu? O 1 e o 4, de novo. O 1 e o 4, atravessar o squad do Alec. Rapaz, o Slut 4. Ixi, Maria. O rato já... Já fizeram mais uma Kill aqui. Ixi. Não tá bom. O rato já roeu aqui, mais um aqui. O rato tá roedou, hein? Garantindo assim, mais uma Kill pro squad, que tão com 4 kills aí. Eu nem vi quem foi que eles mataram. Eles mataram o da Jatonete, o squad 5. Mas tão fora da 6, né? Tão ter que rotacionar melhor. Eles tão fora da... Não, não, eles... Foi o... Eles mataram mais um aí, mataram mais um, pô. Mataram do... Mataram mais um, que ele der em escada. Do autista. Do 4 de 1. Isso. Autista, isso. Mataram o Alec. Eles vão segurar, vão segurar. Tentar segurar no gás aí, mas... Esse posicionamento eu não acho uma boa ideia de tentar segurar, não. Apesar de ser o segundo gás aí, tira bastante também. Ó, o squad 6. O loot 6. O loot 6 acaba de perder dois jogadores. O loot 6 tá tretando com a Jatonete. Do loot 12. Não. É o loot 12? É, a Jatonete é 12. Mas eles mataram aqui o pessoal da Jatonete. Acabou de matar mais. Ó, já foi derrubado mais um aqui. É da Mech. O HP da Mech acaba de ser derrubado aqui. Ficando apenas com um jogador aí. O Ban. O Ban que tá tentando recuar ali. Subindo pela positiva de Bima. É o squad da... Deixa eu ver. Rapaz. É, é o outro squad da Jatonete. Do loot 3. Deixa eu ver. Eles estão com 3 kills aí. Mas do que que adianta ter esse monte de nego telando? Se só eu e quem parte tá passando a cálcio. Sim. Rapaz. Isso aí é foda. É, o Ban conseguiu escapar. Mas eu acho que ele vai... Não, o squad 4 aqui tá bonito. Tá... 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 Tá trabalhando fora da safe, eles. Menino, é só cantinho. É no cantinho. É no cantinho. Que se eles pegarem... É no cantinho. Não, mas ali pra eles pegarem... Pra eles pegarem a safe ali, eles... Eles vão pegar pra nem pro rio. Eles não tão nem pro rio, mas vai dar... Mas vai dar trabalho pra sair, viu? Mech, que bom segurar no seu squad ali na... Na escola de pique. De trás do caixote. Não sei. Olha o squad da Btech. Se eles forem subir aí pela aquela... Aquela subidinha da casela, Eles vão pintar com o squad da Jatonet. E aquela casa aí, Ela é fácil de ser rinchada, viu? Sim, sim. Se quiser granada ali em cima, Fih, já era. Ó, o squad aqui dá... Deixa eu ver... Eu acho que é... Badezinho da PS. Tão aqui na guarita. Posicionados na guarita aqui. Entraram na posição já. Explodiram a mina. Ó, o squad 10. O squad 10 vai bater com o que tá vindo do gás aí, Quem Pache. Os três também, ó. Squad 10? Vixe, mas eles não... Estão sem visão. Eles tão sem visão. Eles tão sem visão. Tão marcando outro lado. Tão sem visão, mas... Na hora que vê aí, Fih. Vai ver a treta aí. Ó, o Ban tá aqui atrás do caixote aqui. Na escola. Esse pra sair daí vai dar trabalho, meu filho. Ó, o rato. Squad da B7. Squad da B7. Acho que eles não avistaram ainda não. Não tá não. Essa é uma lenda. Não tem como. Não, já sei. Falei que fechou. Pra eles. Já viro, já viro. Viro não, viro não. Vai tomar. Bianca vai tomar. Ficar nesse aberto, ela vai tomar. Os caras tão dentro da... Os caras de madeira não viram. Não viu ainda, Bianca. Rapaz, a Bianca vai ser engolida. Vai ser engolida. Vixi. Vixi. Rapaz, Bianca foi engolida aqui. Entrou dentro da casa. Não viu os jogadores. Olha, olha, olha. Eu acho que ela foi... Foi interessante botar... Tem um do lado fora lá. Olha o do lado fora da casa. Olha o charada lá do lado fora da casa. Olha, que nem um rato, menino. Olha o charada. Charada. Olha. Tomou também. Vai ser derrubado. Tá muito medo. Vou engolir. Vou engolir. Já era, Fih. Já era. Deita, puxarada. Já foi engolida aqui. E o outro? Deram muito mole. Deram muito mole. O Destroyer tá dando um selo na sua. O Destroyer aqui já tá dando um pé. O Destroyer ele vai tomar das guaritas. Tem squad na guarita na frente dele. E o menino é rapazão. Na frente não. Na esquerda. Aquela guarita lá de... De pique. Tem um squad lá. Pique não. Vai ser amassado. De clock tower. Aquela guarita de clock tower tem... Tem um squad lá também. Deixa eu ver aqui. Squad 11 tá nas guaritas ali. Ó o Ban. O Ban tá looteando aqui. Fora da safe ainda. Só tá ele aqui. Rapaz, esses aí ganharam o kill fácil, viu? Bien. Bianca ali entrou dentro da casa como se nunca fosse. Ah lá, agora. Os loot 4. Os loot 4 agora se deu mal aqui, viu? Vão tomar de cima aí da casa da ela. Vão no gás. Essa safe já tá tirando bastante. Já caiu o Vitor. Já foi eliminado. O squad que tá segurando eles eu acho que é da Jato Net, hein? Sim. Olha o squad 11 também. Os loot 11 tá em treta aqui. Apologia. Acaba de matar o Mech ali. Deixa eu ver a apologia. Ó os loot 11 também tá em trocação, viu? Na guarita. Vão se eliminar pra não dar kill. Vão me dar BL. Ó o Destroyer. O Destroyer ainda tá correndo aqui ainda. Como se o Loco fosse. Vão me dar Jato Net. Esse gás tá atirando muito. Tá atirando muito. Ó o Pio Sede. O Pio Sede acaba de matar dois jogadores ali. Eliminando. Squad da Jato Net. Apologia. Squad da Apologia também tá em trocação aqui, ó. Com o pessoal do Morro. Vai morrer pro gás. O Rato vai morrer pro gás. Não vai ter jeito pra ele. Tentou pegar o Jeep ali, mas tá atirando muito esse gás aí. Hit que tá sozinho. É, Ratinho. Chegou a sua vez. Vai morrer pro gás. Não vai ter jeito. Não vai conseguir chegar, infelizmente. Não vai conseguir chegar. Vai morrer pro gás. Squad 2. Tá atirando bastante esse gás. Já foi eliminado aqui o Squad da B7. Squad 2. Dois tropas aqui com o time da ZZN. Tá esperando chegar em Factory. É, eles tão com os quatro jogadores. Eles vão fazer um lancinha. Será que vai levar alguém? Não matou ninguém no lança. Squad da ZZN. É, tô lento. Ó. Já chegaram. Já flanquearam ali. Derrubaram o Biel. Vou engolir, vou engolir. Derrubaram o Biel aqui. Sem contar que tem um de lança também. Aqui o Batman também. Acaba de ser eliminado aqui. Mais um Squad da Jatonete. É, e parece que o outro também vai ser engolido agora pelo gás, hein. Tá muito miado aí. Não vai conseguir sair da safe. Caiu o Rafael. Vai ser eliminado aqui o Pedro também. Não vai ter jeito. Vamos morrer pro gás. Todos os Squad da Jatonete. Tão bem posicionados aí, mas... Mas tem um Squad também na ZZN ali que pode pegar a costa deles, né. Tem 11 também. Muito bem posicionado ali no meio da safe. Rapaz, 12 vivos pra essa safe aí. Que que é isso? Vai se dar bem os que tão na guarita. Caramba, eu vou ficar por isso. Eu vou ficar por isso. Eu vou ficar por isso aí. Olha o Autista. Squad do Autista e ZLUT1 aí. Pra eles descer vai ser bem difícil. Vai ser bem difícil pra eles descer. Ele tem aí essa descida. Descer essa descida. Tem 4 squads ainda. Última safe, 4 squads. É. Ó. O ZLUT2 tá marcando ali o Squad do Autista. Entrou aqui o Stalk com sua 12 nova. Já derrubou o primeiro. Nossa, tem uma travada aqui. É muito grande. Tinha 11 e... Tinha 12, gente. Só tem uma apologia aí o Biel aí do squad dele. Tão cercado, então tem uma bala de todo lado. O Ramon acaba de eliminar mais. O Ramon acaba de eliminar mais. Não garantindo mais uma aqui pro squad. Deitaram o backfieldzinho da PS. O Biel chegou de granada. Infelizmente. Não tem carro no gelo. Ei. Foi engolido o squad da ZDN. Apologia e Biel. Estamos no squad 1. Pio Sede. O Lecozinho acaba de eliminar ali. Squad 11 contra o 12. Pio Sede deu um capo ali. É 2x3. Tá nervoso. 2x3. 2x3. Preferiu atirar no guys. Vai caindo aqui o Ramon. Tá um 3. 2x1. 2x1. Deixa eu ver. Foi boia. Pessoal. Deixa eu ver. Boia do squad. E é isso aí rapaziada. Vamos pra segunda sala aí. Tamo junto é nóis. Estranamente insano. Tinha que pegar nesse aqui. Foi o da... Que tava o Ramon. Que tava o Ramon. É foi o que deu boia mesmo. 5, 6, 7, 8, 9 kills. 9 kills e um boia. Bastante ponta aí pra ele. 9 kills e um boia. Insano. Essas lindas aí. 10 kills. 10 kills. Mandou o link no grupo. Mandou o curso. 10 kills. Se espanhol de área. Não entendi. Entrou. Mano. Entrou um 3. Olha aí. Um 3x3x3x3x3. Olha aí. Slot 8. Não tinha entrado lá. Não. Entendeu? Porque eles acharam que ia ser fácil. Jogar todas as salas. Deixa eu ver. Deixa eu ver quantos negros tem aqui no Discord. Sete pessoas no Discord. Dois estão com o microfone desligado. O Torre está com dois Discord. É, né? Foi tu que trouxe, Zé. Matheus, Alana, Kimpacha, Eutu e o Kwaitis. Eu não. Foi tu que trouxe. Aí é foda. Porque só eu e Kimpacha e o Kwaitis que está falando aí. Perdei um monte de treta aí. Pouquezinho. Mas eu só te digo uma coisa, pô. Sabe o que é? Bolsonaro? Oi. Só te digo uma coisa, pô. Não te diga nada, assim. É verdade. Meu, vai sair já. Negócio de live. Se dizer. Eu estou com fome. Já já estou com fome. Eu também. Morava. Já ligava para comer alguma coisa. E, Coice? Você está com a lista aí, mano? Tem o Slot 8 aí. Olha aí, rapidão. Vê se esse jogador do Slot 8 está certo aí, ó. Porque tem a lista. Mas eu vou fazer o Slot 8. E... A... Sabe? Lá, 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 lá. Mas entraram aí. Ó, tem aleatório. O pessoal está chamando aleatório aí, ó. O Slot 8. Tem aleatório aí, pô. Slot 8. O pessoal está trocando. O Slot 8. O Kwaitis tem que ver a lista aí, pô. Não, não. Tem nenhum deles aí. Tem nenhum deles. Tem mal, viu? Os quatro. O que está? Ban de tudinho. Estão chamando. Os caras trolando. Não, se não entraram na primeira, pô. Deixa pra lá, filho. Só começa. É pontual. Se não está na hora... Três minutos. Ah. Se não entrar, já era. É. O certo é que os caras sumiram. O certo é que você está... O certo é que você está online com o seu squad de meia hora antes do campo começar. E aí, rapaz. Os Stevens aí não tem empolgatório baixado, velho. Deixa aí. Se der 25... Se der 25 e ele não tiver baixado. O time já começa. Desculpa. Os caras vão jogar. Sabe que a sala não baixa antes, né? Não vê se tem o mapa baixado. Não. E o pior é que aparece um negóciozinho em cima, pô. Chato pra caralho. Ó, chegou um aí. Chegou um no Slut 8 aí, ó. Chegou um no Slut 8 aí, ó. Chama pra sala, chama pra sala. Quem está falando aí, pô? Torres. É o Torres, é o Torres. Tu quer jogar, é? Vou te chamar aqui. Não, louco. Eu vou assistir. Ah, não. Não tem vaga mais, não. Está aí fora. Não tem vaga. Bota ele pra tela aí, bota ele pra tela aí, ó. Bota ele pra tela aí. Está na sala, viado. Ei, louco. Eu vou sair, eu vou sair aqui, eu vou sair aqui. Ele está bêbado, louco. Ele está bêbado. Ah, está bêbado. Fecha a live, então. Fecha a live, então. O host me botaram pra jogar. Não. Está telando, louco. Ah, tá. Eu vou sair, louco. Eu vou sair aqui, eu vou fazer um negócio pra minha mãe aqui. Não, não é pra tu sair, não. Fê aí, vagabundo. Papo reto, louco. Papo reto, rapo. Tô cansado. Papo reto é tua mãe de quatro. Fiquei. Epa. Calma aí. Eu respeito ao menos os outros. Equids. Fecha as coisas que eu fechava live, mano. Isso. Pô, eu estou vendo a ficha. Isso, meu amigo meu. Isso, meu amigo. 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 Fecha as fichas. Puxa a live, deixa eu mostrar um menino aqui. Senão é me fixar. Essas lendas aí, na Hong Kong. Cada um olha dois de squad aí, ó. É live, tá? Eu tô olhando o três e o quatro. Tô olhando o nove e o dez. Alguém tá falando comigo que é o número dois. Acho que a Lana tava até lá, agora não sei. A Lana tá até lá no um e o dois, pô. Um e o dois, pô. Tela o cinco e o seis aí, ó. Da Jato Net e Mac. Perdeu. Olha o cinco e o seis. Que dá-se, boludo, né? Mano, caiu pra cross. Qual que é o campeão? Eu te vou olhar o... Eu te escucho, boludo. Pera. Tem para que não... Vou olhar o set e o nove. Chega, ele até é re mal, re mal. Mano, o Brasília caiu todinho pro... Enfim, ó, é. O Brasília todo é deles. Arriba. Vai levar o cartão lá pra passar? Quem é? Quem é que eu quero ir lá? Ai, tu compra... Só aqui, sozinha. Comprar uma besteira pra nós comer também. Comprar uma... Trinta e vinte e quatro, viu, assim? Já a Donete já derrubou um aqui, o shopping. Algumas coisas, pô. Algumas coisas. Comprar um desodorante. Comprar uma... Um doce, uma coisinha assim. Ó, os dois... Os dois... Os dois... Os dois já derrubou um coelho, ó. Olá, senhora mara-minha. Os dois já derrubou um coelho. Presta atenção ali, ó. Fica de olho aí, ó. O squad do... O squad do... E o dois squad da Jota Net aí, ó. Se eles falam um zague aí, ó. O squad do... Escolha, né? Fala, né? E esse aqui tá boa. Matheus, Matheus. Não, eles tão trocando. Eles tão trocando aí, ó. Finalizado. Não, eles tão trocando. Tão trocando. Não, verdade, não. Finalizado. Pandeleiro. Não, tem que ver também. Tem que ver aí. Pandeleiro. 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 Mano, eles não estão... Eles não gostam por quê, viado? Eles tão esperando. Mueca, moiazinha, mua, mua, mua. Fala, bebê. Mueca, moiazinha, mua, mua. Habla espanhol. 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 É, pior. Tem que tirar que tiver sem medo. Ah, não tem esse problema aí de dar calma pros caras. Eles deixaram os caras recuar, pô. Epa, mas... Deixaram, viado. Se tu levou dois do squad, tu não vai ruxar, não. Se tu levar dois, tu não ruxa, não. Eles... Tinha uns caras da jatumete que estavam marcando do lado da tirolesa. Eles saíram e os moleques foram e pegaram, pô. O foda é que ninguém tá gravando isso aqui, né? Eles estavam no galpão da tirolesa. Aí eles saíram e os moleques foram lá pela volta e... Eles vieram pra esquerda, pô. E tiraram a visão da tirolesa. Pra os caras recuar, pô. Da onde que tu derrubador do squad e tu não vai ruxar? Eu não entendi, foi essa onda aí que os caras caíram e nem matam. Pra... Pra se matar um contra o outro. Eles desceram, pô. Eles desceram, eles caíram lá em cima e desceram. Você tem um trago lá na tia. Os caras são meio no tia. Os caras são meio no tia. E aí Olha só. Agora mantou o pinto pra trás da cadeira, viu? Deixa a cadeira freia e só dei pra ele... E, viu? Tu leva ela. Olha, um menino disse que só o velho e a B Eu não saí, mãe Tem um fone aí, parece que o maluco tá engolendo Olha o squad 3 com squad 4, vão trocar tiro, viu? Squad 3 e squad 4, um do lado do outro Caralho, o time 11 já matou oito caras, levou dois squad, pô O 5 e o 6, pô, 5 e o... 6, eu ia embora já, eu morrei Mataram, eles levaram os dois squad Caralho Squad 3 aqui, ó, da Jato Nerd contra o da B7 aí, ó Não, o da B7 tá aqui Oi, oi, escondidinho, deixando os caras passarem no aberto, olha Os caras descendo tudo no aberto Oi, que idiota, mano Mano, os caras desceram já, pô Agora pode explodir a granada na hora que bate Vamos lá Deus,4,3, a kosher, chata E aí, Cris, vai dar B7 ruim demais. Não, e agora eles bagaçaram do... Bagaçaram um bocado, senão, na última sala. Vou botar o Coix. Bota ele. Não, deixaram os caras pegar a pedra. Se os caras tivessem descido naquela hora, já era pra eles. A trocação já... Trocação é um suco aí, meu filho. Os caras tão miradão. Agora o squad 11 que tá... Tá esbagaçador, menino. Levaram dois squads aí, pô. Levaram o squad 5 ou 6. Menino Zinhard, adquirido aí 16 pontos já. Ligeiro. Não sei como o diabo, pô. Não vi essa trocação, não vi. Nem eu. Quem é que tá tendo no squad 5 ou 6 aí? Ela é você, né? Ela é um que era pra tá ser telando. Eu falei. O 3 e o 4. O 3 e o 4 no teu rabo, viado. Tô no 3 e o 4. O time da B7 aqui. O Torres acho que fumou alguma coisa por aí esses dias. Tô bebo, pô. Não tá é mesmo. Tá bebo, pô. Ele tá com a voz de roubou. E tá com a voz de roubou. E tá com a voz de roubou. Deixa eu ver o pão. Põe aí, infeliz. O que que é essa, maluco? Quero qual é? Eu tô no 11 aqui mesmo. O 10 e o 11. Tô telando o 7 e o 9. Trocação nenhuma existe. Tá. Eu sei final, mas na hora que fechar, você vai ir pra outra. E aí, menino. Papai, não tem como botar, porque vocês metem um monte de coisa ali na frente, mãe. Que diabo é que tem a ver se eu botar aqui, eu botar aí e eu já consegui entrar? Essa cita aí é a pior coisa que tem, viu? Toda vez aqui na frente de casa tem alguma coisa na frente. É tijola, é pedra, é pau, é o seu de diabo. Tem que estacionar aqui. Já tô com medo, né? Já venci aí, Matheus. Põe, tomou, caiu padrão. O cara tava parado, louco. Eu acho que a net teve que cair, ó. Seletiva, hein, Jacks. Poupa FF. O ATX deve ter caído, ele caiu girando lá, ó. O Jacks. Mano, tem três, tem três caras, tem três times da JAPNOT, que diabo é isso. Ó, os doze tá trocando aqui, ó. Doze. Doze com o time dois. É o doze com o time dois. Tão roxando neles, o time dois. Ali tem isso ali, o movimento é mais de madrugada, mãe. Cada tamanho de pau, que ele tá abarelado. Time dois com o time dois com o time doze. Só ver, é bonito, ó. Trocação, time dois com o time dois. Ó os caras farmando gelo. Chegou ainda, a Marte deixa a porta. Deixa lá de fora. Tá muito esquecido. Maria. Tá roxando, os moleques são roxadores. Vamos roxar, vamos roxar. Só tem dois caras. Será que ele tem essa informação? Ruxaram, ruxaram, ruxaram. Segura o tomate. Segura o tomate. Já não sabe nem jogar a granada. Sobe doente. É dois caras, mano. Já tô morrendo de medo, ó. Só dois, dá uma porrida. Pulou um. Já era. Já. O time do Alec. O K9 estão em Brasília, na parte de cima. E o da apologia, mano. Tá na parte de cima. Eles vão se bater, hein. Foi, foi. Eles vão se enfrentar, hein, mano. Casal amarelo, ela tá ali. Squad 11. Ainda tem o squad 11 lá em cima também, hein. Squad. Quer dizer... Squad 12. O squad 11 vai trocar com o time do Lucas. Tá trocando. Squad 12 tá trocando. Vai, tem. Squad 12. Squad 12, quem é? Eita, tamão trocando. Squad 3. Da Jatunet. 2 e 3. O time da Jatunet. É, o time 2 com a Jatunet. Derrubaram um. Eita, da Jatunet. Só tem o Johnny. Nós vamos ter representantes da Jatunet. Três squad e os três já vão pro saco agora. Não, o squad... O time do Lucas tá morrendo. Squad 7 chegando nas costas do 9 aí, ó. O squad 7 chegando nas costas do 9 aí, ó. O squad 7 chegando nas costas do 9 aí, ó. Chegando na Maciota. E, ó, eles vão prozir lá eles, ó. Ah, não. Furo pra safe. Furo não. Estão em pra safe. Estão em pra safe, mas vão encontrar agora aí, pô. Eles estão em pra safe, porque eles vão ficar aí mesmo. Ah, não. Eles vão pegar aí embaixo. É. Vão pegar aí por baixo. É. Eles vão pegar aquela negativa. Mas eles estão trocando aqui, ó. Tem um time ali. O squad 2 tá na terra. O squad 2 tá lá. O squad 2 tá lá. O squad 2 tá lá na casa. O squad 2 tá na casa lá, ó. Squad 2 tá aqui embaixo. O squad 2 tá aqui embaixo. O squad 2 tá com 7. O squad 2 tá com 7. Casa amarela. Lá do lixão. Quer dizer, estão os dois embaixo. Tem um cara na casa amarela. Tem três times só ali, ó. O time 11 tá na casa amarela. O time 10 tá na parte de cima. O time ali, ó. Tava marcando o time do Lucas. Cadê o Lucas que tava ali atrás? Vamos lá, ó. Tô matando. Bruno, eu vou até. Moleque também, pô. 26. O tamanho da safe. Parece pro league. É. Ah, derrubaram. Tá boa, tá boa, pai. A partida é tão boa. Vai cair ali. Derrubaram uma. Não conseguiu finalizar. Já tinha família. Daí, avó, que ele veio. Ele era gay. Vamos salvar. Demais, né? O time 10 é negativo lá, doido. Agora, o time do Lucas não vai pegar safe, não. Não, mano, tem um squad marcando ele lá em cima. E embaixo também, em todo lugar, pô. Tá ruim, mas ele tem que adiantar a gel. E tem que ir logo. Não, ele já era pra ele estar ainda, pô. Era pra ele estar ainda. Já era pra ele estar ainda. Negativo aí, ó. É, porque não tá certo. É, fizeram o certo. Agora tão gastando o gel à toa. Não, fizeram o certo. Jogaram bem demais. Tem uns caras negativo. Tem na frente aí, ó. E tem o time da casa amarela também, né? Aí, ó. O time OZ aí, ó. Na casa amarela. Puxaram nele, ó. Boa, mataram. Boa, matou. Segura o tomate. Eita, derrubaram o barro, se me tá bizarro. Me lança, é. É, ó o lanço. O cara tá atacando ela só. Três caras aqui. Também vai, vai no lugar. Eita, o cara botaram um gelo ali. Ixi, maria. O Bial tomou duas, não é, cara. Não, não, não. O balde. Caramba. Não, parece até tu, é igual. Olha o tomate de novo. Deus. Caralho. Deixa eu nem levantar, só um. O cara tá deitado, velho. O cara tá deitado. Ah, não. Mataram, mataram. É que matou o Jogospa, matou. Mataram, mataram ele. Mataram três aí. Eu vou morrer. Tinha um também. Da B7. O time do Alec tá inteiro, viu? O time da B7 e o time do Alec também. O 4, 2, são todos inteiros ainda. O time do Alec continua lá no mesmo lugarzinho. O time do Alec tá na negativa ainda. O time do Alec tá trocando. Vixe, Marinho, o Mino jogou uma pokebola, pegou dois pokémon. Tomate da B7. Toma outro. Deu outro. Deu outro, bala de lança no rato. É o rato. Vixe, o rato. Caralho, ele foi amassado, ó, foi amassado o time dele Ô, morreu, tá morrendo com o gás O time do Alec tá na boa posição aí, se souber aproveitar ainda vai pegar mais uns que o ali embaixo O time do Alec tá em cima ali, muita boa posição, o time do 2 tá completo O foda é que vai fechar primeiro aqui, vai fechar primeiro pra cima, depois tem que descer Tá só eles 4 contra 2, é 4x2, mano Só segurar a safe, mano O time do Alec tá, ó, eles tão despreocupados aí, ó Eles não viram os caras rushando Caralho, mano, joga muito os caras, ó, na moral Quase que eles não estavam vendo, eles estavam trocando loot ali, cês viram? Se eles tivessem vendo esses caras subindo ali, eles tivessem matado Tira, tira logo a opção, pô, de telar depois É, o Matheus aí tem que trocar, ó Fala logo pra ele aí Tira o print aí Moleque que é marinho terceiro, você skill, tá bom Matheus tem que tirar a opção aí da sala Tem que tirar a opção da sala aí Só botadão Qualquer nome, né? 6 e 48 com essa É a última Era pra comprar a ração E o pilé de velho, mas dá pra você conseguir Que tá um pouquinho cheio de velho, né? Mas dá pra você ligar pra isso É muito comumente, então assim Comprar o que é? Era moreno de João, meu E aí, eu vou Qualquer um que eu comprar Ela conta, né? Se ela não corta aquele azul Não tem um azul? Eu não tenho coisa Tem um retinho Tira a opção de telar, Matheus, depois Ele tá na cala aí, tá? Tá Tá, ele tá na cala E aí, quem passa? Quem passa? Passa, meu jorado Remove autista aí, Matheus O que eu tô falando Mas o iPhone é diferente Slot 1 Autista slot 1 Autista slot 1 Apologia mandou aí, ó Autista slot 1 Remove ele Matheus Martiga, Martiga Autista slot 1 É, pica, mano Fazer o que? Faz muito Tá, vai ficar no gente E eu não tenho tempo Removeu, saiu Tira a opção de telar Depois de morte Pra dou Eu não quero Posso ir lá Eu não posso ir lá Eu não posso ir lá Eu não posso ir lá Será que eu tô indo pra cima Será que o autista Jogou de Bart, mano? Não valia Bart Nossa, peraí Quem é o slot 8, mano? Tá na sala, não Não tá jogando, não Os caras não entraram, não Os caras são loucos, ó O cara apaga o campo E não aparece Tava passando forças aqui Pra apolar drogas Apolar drogas Oi? Oi? O Mastiga ajeitou o fone dele Espanhol Oi? O Mastiga ajeitou o fone dele Que fone? Eu não tô usando nem fone Tava ficando é doido, né? Tava bugado Ih, louco, tua voz tava aqui Num robô, ó Tava não entendendo nada Não fui acelagado Eu sei o que que tu quer É pra jogar só quem tá inscrito? Pode jogar qualquer cara Não Não Sei lá É o Quintz que tá aí Com as listas dos caras Não sei não Ih, os caras estão acertando aí Entrou Entrou alguns caras em 1 Line 2 Line 1 Vai ser a lista do nome dos caras aí, pô Ó, não Mas o Big Mas o Big aí é porque Ele é da Line 1 Entrou Começar, eu vou começar Ó, o badizinho saiu da PS Olha os slot 11 Vou começar Começa, não Saiu porque quis Qual horário? Começa no horário Começa Esperar quem? Não é pra esperar ninguém, não O cara só tu quis É pra esperar ninguém mesmo É pra começar Entrou outro cara aí, ó Valorio Pia, ó E aí, Cris? Pô, o gatório é o Bermuda Bermuda, né? Bota Bermuda Bermuda, é Bermuda Fazia errada O que que agarrou, mãe? O que que agarrou, mãe? O que que agarrou? A cola que agarrou É não é pra direita É não, é É vai ser um ventilador É o macio É o macio Descuta a pancada Carro foi lavado ontem Como é que já tá? E Matheus, tu removeu o cara do slot Pega, papai, pega Removeu o cara do slot Desligado Já assisti? E Matheus removeu o cara do slot Ah, removeram o carro do meu slot Quem, cara? Ah, não, entrou Eu não tinha entrado ainda Eu vou ter lá um e dois, mano Sai fora Meu Deus E aí, pô, nós temos que ficar ligado Se os caras estão jogando de baixa aí Eu tô olhando aqui pra ver Não pode Não tava nem ligado Não tava nem lembrando disso aí, ó Nem vida Eita, os caras trocando já com o time 7, ó Qual time? Time 7 Time 7 só tem 3, cara Essa skin, hein Essa skin do Rick aí do slot 7, galera Time 7 com time 2 Time 7 com time 2 Tudo bem Pegou a Baubauzinha A mini Baubau Morreu Eita, caiu Eita, já foi pro saco O Sun Steves O Sun Steves morreu por outro cara lá, mano E essa skin ainda nunca vi, mano Pois é, ela é rara Ela veio um dia desse Ela veio um dia desse e a Garena disse que ela não volta mais Um dia desse ela veio? Oi Tô lembrando do evento dela, não? Não Tá com uns dois bens que ela veio Ih, na Eu peguei as roupas Eu peguei os eventos que veio tudinho agora, eu peguei tudinho, pô Não lembro dessa roupa aí, não Tá com uns dois bens das roupas que eu ganho Já tinha uma garrona Não lembro dessa skin, não, mano Os eventos que eu ganho É o último vai morrer agora Eu tenho o Hit aí, ó Ai É o bom ainda, ó Ai, no crânio Apoio É o time do Leco, o time do Leco Ó Bandeirão Mataram dois Lecozinho Que legal job, ó Time, time seis aí trocando lá em cloro, ó Levaram um deles, não morreu Contra o time da Jatunete Tá lá a parte de baixo da Jatunete Os caras tão em cima Time seis Time seis tá em cima E o da Jatunete tá embaixo Morreu dois da Jatunete E um medo Na última seletiva teve até narração O Bolsonaro não quis narra hoje, não O Bolsonaro tá de TPM, pô Tá menstruado Ele e o Tintin Ele e o Tintin tão menstruado, pô Tintin tá pistola, o cara O que foi mesmo? Nada, pô É viadagem, pô Porque eu chamo um cara no squad aí Aí eu peguei e falei pro cara Falei assim, pô Passa a cal aí Passa a cal aí Só que ele pensou que era Ele passar a cal Tá ligado? Era pra ele delegar a cal Aí ele foi e jogou No observatório Jogou o Tintin no meio De dois squad, pô Tintin fala besteira demais, pô Ó o cara aí, parado Ó, esse maluco Ó, paradão, Pedro É doido esse menino Cê não tô vendo a cabeça O cara não tem habilidade A personagemzinha aqui De onde é que tu tá Né, bonitão? Três, três x-picanha Três x-picanha X-picanha acima do barão Agora X-picanha acima do barão agora X-picanha acima do barão O hambúrguer do barão Não presta mais não, doido É o que, pá? O hambúrguer do barão Não presta mais não Por quê? Tá ruim Tá ruim É o cara que fazia Era um cara lá E agora eu acho É, acho que o cara saiu É o outro cara lá O cara Mas não era É o barão que fazia mesmo? Pois Agora quem tá lá na loja Não é mais nenhum barão